Bem pessoal, vou passar aqui uma ideia inicial do baixo de blues O acorde com sétima é um acorde característico do blues Então é uma tétrade, é o acorde a tríade maior com a sétima menor Sétima menor lembra sempre, eu tenho aqui a tônica, dó dó Meio tom tem a sétima maior Tônica menos um tom, dó menos um tom tem a sétima menor Então fica fácil de você pegar a premia Então aqui o dó com sétima que é esse acorde básico do blues É um acorde também aqui do forró do nordeste, do baião O que vai mudar é a articulação Mas você tem aqui o acorde com sétima Para a gente fazer o baixo, a gente vai fazer em cima desse acorde O que a gente vai acrescentar é só a sexta Eu vou fazer aqui para ficar mais visível para você Depois eu venho aqui para o grave Então vai ficar dó, mi, sol, lá natural, si bemol E você volta o mesmo caminho Ok? O mesmo raciocínio, depois que você praticar o dó A gente vai fazendo o fá Fá, lá, dó, tríade Faça aí comigo Fá, lá, dó, tríade Agora fá com sétima, você vai acrescentar o mi bemol Lembrando o raciocínio Fá, oitava Antes do fá, sétima maior Que é o mi meio tom E antes do mi, mi bemol Sétima menor Ou seja, um tom de distância para a tônica Então fica fácil de você saber Fá com sétima É o acorde Tétra é daqui que a gente vai utilizar Fá, lá, dó, sétima E vamos acrescentar a sexta Então você vai fazer o mesmo movimento Ok? Agora vamos para o grave Fazer o papel do baixo Fiz duas vezes Antes de dar o dó Eu mudo para o fá Uma vez Duas vezes Quando eu voltar aqui Dó Ok? Então você fez aqui o acorde E agora qual vai ser o objetivo? Nós vamos agora para a mão direita Nós vamos fazer o dó invertido Dó maior Certo? Dó e sol Joguei o sol aqui para trás Sol, dó, mi E agora a sétima que está aqui Que é o si bemol Então a gente faz aqui O dó com sétima Nessa formação Que é o O dó com sétima Na segunda inversão Ok? Porque nós temos aqui Posição fundamental Joga o dó para cima Seria Primeira inversão E agora aqui nós temos A nossa segunda inversão Se a gente jogasse para cima Com o si bemol no baixo Nós teríamos a terceira inversão Nós estamos na segunda inversão Sol, si bemol, dó, mi Ok? O que você vai fazer? Você vai tocar o dó O acorde de dó No dó E vai tocar o acorde No si bemol Ok? Na primeira nota Na parte mais grave E na mais aguda Do acompanhamento Então vai ficar assim Ó Dó E aqui no si bemol Dó Isso aqui é para que a gente possa desenvolver Essa levada do blues A mesma coisa no fá O fá eu vou fazer invertido Estou no dó Vou fazer o fá nesse modelo aqui Que é na primeira inversão Lá, dó, mi bemol, fá Então você treina Dó com sétima Fá com sétima Dó com sétima Fá com sétima Só a mão direita Passa o tempo Fazendo Essa mudança Até você fixar E através de a repetição Você aprender Sol, si bemol, dó, mi Lá, dó, mi bemol, fá Ok? Então no fá A gente vai fazer do mesmo modo No fá que é a tônica E no mi bemol que é a sétima A gente repete o acorde Voltei No fá E no mi bemol Então Agora vamos fazer os dois acordes Voltei Voltei com o dó Fá Com o tempo Você vai pegar Além de fazer aqui A direita assim Você vai poder dar ela Mais sequinha Mais estacato Assim Fá Você pode variar O modo Agora eu estou fazendo assim Depois Só isso E aí você vai fazendo Você vai desenvolvendo Essa questão do blues A mão esquerda Lembre A gente está fazendo O passo a passo Para que você possa desenvolver A levada O feeling Você vai fazendo E você vai desenvolvendo Você pode botar Outros ritmos Então A gente passou Dois tipos aqui Que foi Tocando uma E tocando Na sétima E depois fazendo Duas vezes Dois E Um Dois Na tônica Um Dois E Faz na sétima Um Dois Aí quando o mundo Acorda Um Dois Um Dois Um E assim vai Ok? Então nessa aula é isso Estude e pratique Dando os primeiros passos No blues E até a próxima aula